Oi, sonhinhas mirabolantes do meu coração, tudo bem? Gente, sabe o que eu venho fazer aqui hoje? Mostrar para vocês os meus berçários de suculenta. Sim, vamos fazer um pequeno tour. Bem, pequeno, talvez demore um pouco, tá bom? Há um tempo atrás eu fiz vários tours aqui pelo meu jardim e ficou faltando o tour pelo berçário que eu prometi e estou aqui agora para cumprir. Vocês querem ver? Então pega a pipoca e venha comigo. Então, meus amores, aqui temos vários tipos de berçários. Como, por exemplo, esse aqui onde a gente decapitou a mãe, deixou aí o tronco, que é aqui, já está rodeado de mudinhas e colocamos folhinhas para brotarem em volta. Vocês podem ver aí as folhinhas brotando. Essa aqui, da mesma forma, gente, essa suculenta é um espetáculo. Doida para ver ela crescer logo. Parece que veio aqui uma cristata. Se não me engano, está havendo aí uma cristatinha. Claro que vai para a minha coleção. Essa aqui também, vocês podem ver aí. O tronco está do lado. E a mãe aí no meio. Essa é uma das formas que a gente faz a nossa reprodução. Os nossos berçários por aqui. Essa aqui também. Essa aqui também. Todos nessa forma que eu estou falando para vocês. Aí, temos aqui um berçário gigante, que é meio assim, fora do convencional. Que é aquilo ali, ó. Aqui, o que a gente faz? Simplesmente pegamos as folhinhas das suculentas que a gente não tem lugar para colocar. Às vezes, está aí de cinza. Aí, a gente já fala. Joga lá no canteiro. E aqui, elas se viram nos 30, como diz a minha amiga Grazi Bittencourt. E vão surgindo por aqui novas mudinhas. E aqui também temos por decapitação. Aqui, ó. Aqui é um tronco decapitado com várias mudinhas em volta. Essa é a Echeveria Alonça. Aqui temos haste floral. Então, assim. Tudo aquilo que a gente não sabe onde coloca. Olha a haste floral aqui. Da Echeveria Candy White. Cheia de mudas. Vocês podem ver aqui várias mudinhas. Nessa aqui também. Então, assim. Aqui é a Dragon Queen. Tudo que a gente pensa. Não sabemos para onde vai. Pois vem para cá, gente. Olha que espetáculo. Aqui tem de tudo. Até aqui um Iônio Lemon Lime Cristata. Aqui outro. Aqui tem desde umas das mais basiquinhas. Até plantas mais raras. Mais tops. Aí, preparem o coração de vocês. Olhem tudo isso. Depois eu vou chegar ali, ó. Vocês veem de longe ali de pendurado? Bem no centro da tela? Vamos chegar lá que eu vou mostrar. Outro berçário exótico. Aí aqui temos de folhinhas. Olhem. Essa aqui, por exemplo, é folhas da Echeveria Madiba Cacheada. Aqui já temos mudinhas maiores. Aqui, gente. Eu nem posso falar que é um berçário mais, né? Aqui temos a... Como é que fala? Paraguaense Varegata. Tem até uma cristata aqui no meio. Gente, não dá para mostrar tudo de pertinho para vocês, não. Por quê? Porque é muita coisa. Aqui, a gente... Eu acho que a gente tem mais berçário do que qualquer... Do que de venda, do que da minha coleção. Aí aqui, Lovele Rosa, que foram decapitadas. Aí estão os tronquinhos. Aqui, a Echeveria Mandala. Tem até uma mudinha saindo de folha aqui, ó. Echeveria Mandala. E tem outras duas intrusas aqui no meio que não são mandalas. Aí vamos passear mais. Vocês vão cansar de ver berçário, gente. Vamos por aqui. Aqui temos mais. Essa, por exemplo, já passou do porte de berçário. Aqui temos a Infante Varegata. Aqui, Lemon Rose Varegata. Aqui, Momoca Varegata. Olha que espetáculo, gente. A decapitação desse tronco. Aqui é o tronco, ó. Pera aí. Vocês podem ver que foi decapitada aqui. Olha quantas mudas. Aqui temos a Adria Babalu. Aqui mais. Aqui mais Lemon Rose Varegata. Aqui a PGF 28. Aqui são Lovele Rose. Mas nesse caso são folhinhas. Aí vamos lá. Vamos ver aonde tem mais berçário. Aqui já seria um berçário de decapitadas. A maioria é de bifloras. Temos aqui. E vai até lá na frente. Aqui são plantas da minha coleção. Essas são as intocáveis. Aí aqui mais berçário. Aqui precisando de sol. Que a gente tem que mudar. O sol virou, gente. E essas plantas aqui estão todas estiolando. Estamos tirando aos poucos. Entendeu? Pra levar, pra pegar mais um solzinho. Aí, gente. Olha isso. Estão vendo essas folhinhas? Que exuberância. Aqui tem, por exemplo, a Midori. Vocês podem ver que estão bem estioladinhas. Olha. Aqui, gente. É tudo produção. Aqui temos a Yalina. As folhinhas aí brotando. Aqui tá tudo junto e misturado. Aqui temos somente caules. Tá vendo? Mais caules. Quase todos com seus brotinhos. Aí, claro, sempre tem aquela que não deu certo. Como esse aqui, por exemplo. Que é da Enxeveranjo Caído. Aqui, mais caules. Aqui tem de tudo. Tem caules, tem mudinha. Tem folhinha. Olha. Também tudo junto e misturado. Olha. Vai até lá na frente. Aqui, mais cuias. Aqui, Cacto. Aqui, Sempervivo. Olha as folhinhas do Sempervivo aí com brotinho. Aqui, essa é da Véria Pude. Que eu sou apaixonada. Aqui temos Afterglow. Aqui, Barão Bold. Outra que eu sou apaixonada. Outra que me encanta é essa aqui. A Jadeita. Vamos, vamos, vamos. A Xeveria Lys. Silver Star. Diamond State. Mais a Xeveria Lys. Então, o que eu falei? É por Pedrinho. Glória. Pois aqui, mais produção, gente. Ou seja, tudo berçarinhos. Você está pensando que acabou? Olha aqui. Aqui ainda tem mais tudo isso. Como, por exemplo, aqui a Titubans. Aqui a híbrida de Xeveria Morane. Mais Jadeita por aqui. Mais Lovele Rose. Xeveria Glauca. Mais Adria Babalu. A Xeveria Lulu. Atlantis. Pink Trupete. Parece que tem até uma Cristata aqui também. Vamos ver se ela não separar. E virar individual. Ela irá fazer parte da minha coleção. Tem mais. Vamos por aqui. Aí aqui temos mais essa bancada. Que aqui também tem de tudo. Gente, eu sou apaixonada no imbessário. As bichinhas pititiquinhas são lindas demais. Olha. Aqui temos Melaco. Letizia. Colar de princesa. Aurícula. Aqui o Sol está. Aqui mais Dragon Queen. Dragon Queen. Ellen. As suculentas que chegam na casa de vocês, gente. Saem de algum lugarzinho desse aqui. Aqui temos Ampe. Aqui híbrida de Marrogane Cristata. Aí vamos lá. Vamos lá. Tem mais. Aquele lá do mais exótico lá. É o último que eu vou mostrar pra vocês. Viu? Agorinha a gente volta por lá. Aí temos aqui meio escondidinho esse... Esse apartado aqui. Onde tem mais. É o que eu falei, gente. Tudo isso é produção. É berçário. Top, né? Vocês estão gostando de passear comigo? Fala aí nos comentários se vocês estão gostando. Aqui tem mais. Agora tá na sombra aqui, gente. Mas aqui a partir do meio dia, até o sol se esconder, ele pega por aqui. Aqui temos chantilly. Olha. Aqui temos albuca concordiana. Fala nisso. Deixa eu pegar essa albuca aqui, porque... Essas mudinhas já estão comprometidas. Eu tenho que separar em potinho individual. Individuais, porque em breve já vão morar em outro jardim. Gente, olha essa cuia aqui de Acheveira Paula. Que espetáculo. Então vamos passear mais. Olha. Assim de longe. Aquelas bancadas brancas ali, gente. A primeira são... Como é que fala? Gibifloras. No ponto de venda. A segunda, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e a sexta são tudo minhas da minha coleção. Só a primeira lá. Que eu já mostrei pra vocês antes. Só a primeira que é de produção. Vamos passear mais. Gente, olha essa afterglow. Isso aqui também pode ser considerado um berçário. Olha o tanto de muda que ela soltou. Olha aqui. Toda rodeada, gente. Olha aí. Que fofura. E espetaculosa também tá essa albuca espirales aqui. Vamos lá. Passeando, passeando. Aqui eu já mostrei pra vocês. Tô voltando por aqui, gente. Porque eu tenho que colocar a albuca aqui no meu local de trabalho. Aqui onde a gente trabalha. Vamos juntar com essas aqui. Que depois da limpeza do local de trabalho, eu vou começar a replantar. Aí, gente. O que eu falei pra vocês da mais exótica. Essa forma de berçário aqui, ó. As folhinhas passadas numa linha. Vocês estão vendo? Aqui já tem algumas brotando. Se focar aí, vocês vão ver. Não tá querendo focar. Mas já tem alguns brotinhos aparecendo. Calma que eu vou mostrar outras com os brotinhos maiores. Olha aqui. Essa aqui já vão pra cuia. Essa aqui é a... Deixa eu ver quem. E a lina. A exeberra e a lina. Tem essa aqui. E ali tem mais um. Que é o primeiro que eu mostrei pra vocês. Falei que depois eu ia vir pra mostrar de perto. Esse aqui já tá passando a hora de ir pra cuia. Algumas folhinhas morreram. Como vocês podem ver. Opa! Um brotinho caiu. Eu mexi aqui e o broto foi pro chão. Pera aí. Eu olhando no chão pra ver se vejo ele. Deixa eu ver. Esse aqui é... A exeberra e white snow. Pera aí, gente. Que eu tô caçando o brotinho aqui no chão. Ali. Olha lá. Achei o brotinho de mamãe. Olha aí, gente. Direitinho. Mais fofo. Pois é. Essa é daqui. Deixa eu pôr ele aqui no cantinho. Que eu já vou pôr elas numa cuia. Pra não perder ele, né? Então, gente. Eu acho que... Que os berçários acabaram. Eu creio que eu já mostrei todos pra vocês. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não. Ainda falta ali um de decapitadas. Pera aí. Tem uma parte aqui que eu não mostrei, não. Olha aqui. Aqui também são todo tronco de decapitadas. Olha o tanto que é... Que é comprida essa bancada. Tá vendo? Aqui também tem de tudo. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma híbrida de gladicoevas. Que dá carânculas. Híbrida de marrogana e cristata. Essa aqui, se não me engano, é a híbrida... Híbrida cromada, candirate. Aqui quase todas são gibiflores, gente. Essas aqui são troncos. Que há um tempo atrás eu mostrei pra vocês. Eu decapitando elas. Já tem muda aqui que já tá quase... Que dá pra ir pra ir pra uma cuia. Ai, ai. Lindo demais, amores. Pensa na terapia que é mexer com isso aqui. Só quem mexe é quem entende. O quanto é bom. Pois, pessoinhas... Era tudo que a gente tinha pra hoje. Vou deixar vocês... Com a imagem dessa... Preciosa aqui. O tamanho. Sandra Brito fica por aqui. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.